Meu nome é Jéssica, trabalho com modelo há quatro anos. Vergonha sim, de qualquer forma dá um pouco no início, mas você pega confiança naquela pessoa que está fazendo o trabalho, então você acaba se soltando e se entregando para aquilo que você faz. Eu achei interessante as fotos que foram tiradas com o Babydoll, porque é do certo forma elas são mais comportadas e ao mesmo tempo são mais atraentes e a parte do chuveiro foi uma coisa inusitada, é diferente. As poses que foram feitas ao mesmo tempo não era só favorável para a câmera, mas para mim também, eu não me senti desconfortada em nenhum momento. Música 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 Música